Tá gravando, tá gravando já, meu Deus amarelo, para onde é que eu vou sentar, gente eu tô nervosa demais, quem não aguenta não inventa né minha filha, segura na mão de Deus e vai, gente eu sou a preta, sejam muito bem-vindos ao cantinho da preta, esse é o meu cantinho, meu cantinho roxinho, lilás, branquinho, cor de rosa, aqui nós vamos conversar no programa Fala aí preta, hoje nós vamos começar fazendo a pergunta, pergunta inicial da existência humana, propósito, você tem propósito, pra que propósito, então nós vamos, você não sai daí não, como a Mônica fala lá no bate-papo, sai daí não, porque hoje o assunto aqui vai ser quente. Muito bem, eu sou Lourdes Maria Nascimento Borges de Albuquerque de Sousa Guimarães, você pode me chamar de preta, é assim que todo mundo me conhece, a minha mãezinha, a sextãozinha Nascimento, me chamava de preta sim, então é esse nome, preta, porque eu sou a mulher preta, é preta chocolate ao leite, a minha mãe era chocolate meio amargo, e o meu pai, que eu não conheci, vocês vão saber lá no bate-papo, que eu tive um bate-papo aqui no último, aqui com o Rodrigo André, que eu conheci toda a minha vida, sabe? Então, aí lá eu falei, meu pai, não conheço meu pai, mas eu soube que ele era branco, então meu pai era um chocolate branco, então eu sou preta, chocolate ao leite, delícia! E aí foi o seguinte, por que que eu tô aqui, né gente? Por que que eu fui marrar minha égua, né gente? Então por que que eu tô aqui? Porque eu sou vizinha da Mônica Tavares, do canal Corpo Luz, né? Então, aí eu tava, conversando com ela na rua, e ela falou assim, preta, eu tô com um canal no YouTube, você conhece? Eu falei, não, não sei nem o que que é YouTube, mas aí gente, YouTube, você nos tubos! Eu pensei, o YouTube é nós pelos tubos, né? Eu falei, eu não quero nem conhecer esse trem, aí ela falou, não, eu tô com um canal lá, Corpo Luz, vai lá, aí eu fui, aí eu assisti os bate-papo tudinho, assisti tudo, mas eu tomei lá, e achei uma beleza, aí eu pensei, gente, eu vou conversar com a Mônica Tavares, eu vou pedir pra ela, quem sabe, eu posso fazer uma participação, né? Participação no canal, porque eu tenho muito a dizer, falei com ela, tem muito a falar, aí ela pensou, 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 e falou assim, me fez essa seguinte pergunta, com que propósito você quer ter um programa? Eu fiquei pensando nisso a semana inteira, gente, eu não dormi, eu fiquei aqui com a pufada na minha cabeça, propósito, o que que é isso? Porque eu nunca tive propósito, né, minha vida? Você teve propósito na sua vida o tempo todo, assim, você sabia o que que era isso, o que que você queria, o que propósito geriu? Eu fui viver na vida, eu fui viver na vida do jeito que eu pude, né, só de poder existir e viver. A vida era assim que eu pensava, eu nunca pensei. Qual é o propósito? Então, como eu sou uma pessoa muito curiosa, e já expliquei, ah, um bate-papo, eu sou curiosa, gente, tinha que, tinha que, psiquiatra, é porque a minha amiga é psicóloga, eu sou muito curiosa, eu faço muitas perguntas, sabe por quê? Porque eu acho que perguntas movem o mundo, né, então nós vamos aqui mover o mundo, eu fiquei pensando como eu faço, eu sou curiosa, eu vou ler as coisas, procurar saber que eu faço muitas perguntas, né, aí eu falei, gente, o que é propósito? Aí eu fui atrás do propósito, né, aí eu achei, por exemplo, no dicionário, fala, vou pegar aqui, o dicionário fala que tem uma intenção, uma intenção, um projeto, é um desídio, primeira coisa. Uma segunda coisa é um objetivo, tá, eu fiquei pensando, aí mas eu não me contentei com isso não, porque tava pouco nesse negócio, tem um objetivo na vida, tá, por exemplo, um projeto, aí é muito complicado, né, gente, não dava só pra viver, não, aí eu vou procurar, vou procurar saber o que que é propósito, gente, fui procurar. Na internet, perguntei às pessoas, sabe assim, ele ia ter uma carvalhada de coisas sobre os propósitos, tem gente que vende até curso pra te ensinar a saber qual que é o propósito. Eu falei, Jesus, será que eu vou ter feito um curso pra saber o que que é? Então, não, calma aí, aí eu achei, eu achei isso aqui, eu achei assim, ó, vida com planejamento, pra alcançar coisas grandes, coisa grandiosa, né, seu propósito, isso é uma coisa grandiosa, assim, fica fofa, né, impactar o ambiente e as nós mesmos, uma coisa, você já fez isso? Já impactou o ambiente a si mesmo com a sua vida? Qual que é o seu propósito de vida, gente? Realização de algo importante, sem pressão externa, só com seus próprios desejos. Gente, como que é isso? Você tem que fazer algo grande na vida sem pressão externa. Só de fazer algo grande já é uma pressão interna, federal, não é? Então, assim, aí eu fiquei pensando, mas, gente, o que será o propósito? Dar significado à existência, ser autor das páginas do seu próprio livro, olha que bonito isso, gente, você escrever, ser autor da sua vida, e daí, né, e daí, o que que eu vou fazer aqui? Transformar sua própria vida e o mundo, ô gente, isso é muita coisa pra um ser humano, né? Eu que já passei lá na minha noite, será que eu vou poder impactar o mundo? E aí, então, assim, criar metas e objetivos. Ai, me deu uma canceira, me deu uma canceira, me deu uma canceira, me deu uma canceira, me deu uma canceira. Saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, basicamente, aqui em Mineiro, ele chama isso assim de quem coçou um cotopo um covô. Então, eu entendi que propósito é isso, quem coçou um cotopo um covô. Então, eu fiquei pensando muito assim, quando você começa, você já viu isso? Assim, quando você pensa que você está grávida, você só vê grávida na vida, né? Então, eu pensei também, o que é propósito? Aí, de repente, todo mundo ao meu redor estava falando de propósito, né? Eu fui ver um filme, O Corvo Branco. Achei até engraçado esse nome, porque eu já tive, né, um grupo quando eu dançava, chamava O Corvo Negro. Esse filme, aí, nesses negócios que você põe na televisão pra ver filme, né? Então, ele é sobre um banarino russo, chamado Nureyev. Já ouviu falar? Então, ele já morreu. Mas é sobre ele, um pedaço da vida dele. Aí, lá, duas vezes, eu pergunto. Você tem propósito? Você tem que ter um propósito? Falei, ai, Jesus. Aí, até na novela, eu falei, não. Eles falaram lá, é, você pode ter, você pode ter um propósito, mas todo mundo tem um propósito. Você pode não saber, mas todo mundo tem um propósito. Aí, eu falei, ai, gente, aqui já me deu uma certa alívio, né? Também assisti um documentário da Oprah com a Viola Davis. E, também, lá, a Viola fala, sim, que chegou um ponto da vida dela que ela não tinha propósito. Ai, Jesus do céu. Então, esse negócio é sério, né? Aí, eu fiquei lembrando de um filme chamado, como é que é mesmo o nome do filme? São duas moças loras e elas trocam de país, trocam de casa. Tudo fica bom na vida delas. Oh, amor, não tira férias. É esse o filme. Esse é o filme. Elas trocam lá. Aí, a gente tem que ter dado ponto. Não vou contar o filme, não. Que o senhorzinho fala assim, para a artista, fala assim, você precisa ser a atriz principal do filme, não a conjuvante. Ah, então, quer dizer, você assumir a sua vida, né? Ter uma coisa, um objetivo. Você, assim, assumir o que você quer. Você ir atrás dos seus objetivos, né? Correr atrás. Então, eu acho que tem a ver também com seus sonhos, com seus desejos. Aí, eu já comecei a ficar mais à vontade com esse negócio de propósito. Aí, o propósito começou a ficar bacana, sabe? Aí, eu fiquei pensando assim, baseado num bate-papo que eu assisti aqui no canal Corpo Lúcio, um dos últimos, com a psicóloga chamada Napola Laje. Ela está falando sobre envelhecer, né? A gente que já tem, está lá na meia-noite, passou da meia-noite, sabe como é que é isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem licença poética, para que o propósito seja como a gente bem quiser, né? Aí, ela falou uma coisa importantíssima. Que eu, ai... Por que é que o calor, gente? Eu vou tirar isso aqui, porque eu estou com o calor da nossa. Ela falou um negócio. Nossa senhora. Aí, eu dou licença aqui. Às vezes, eu sou muito ansiosa. Eu estou nervoso. Vou falar bem a verdade. Eu estou vendo. É a primeira vez. Assim, eu apareci na televisão ali, no bate-papo. É o primeiro programa que eu faço sozinho. Tem ninguém aqui hoje para me ajudar. Então, ela falou o seguinte, gente, que a gente tem que ter um motivo para acordar. Um motivo para levantar da cama. Aí, eu falei, propósito. E aí, eu fiquei pensando, qual que é o meu motivo de levantar da cama todos os dias? Então, eu vou correr atrás do que eu fico capufando. Vou perguntar. Vou saber para trazer aqui. Para a gente saber o que é. Então, as coisas. Igual o propósito. Então, a partir disso tudo que eu procurei, eu penso assim. Qual é o seu propósito? Mas você tem que ter um propósito. Só a gente levantar e respirar e fazer uma coisa boa na vida. Não é, gente? A gente poder, assim, igualzinho, sabe assim? Aquela pedrinha que você joga no lago e ela faz puf, 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 puf. Então, se a gente, essa pedrinha no lago e a gente emana coisas boas, um propósito de coisas boas, quem está ao redor também, né? Se você é uma pessoa purgante, chata pra caramba, ninguém merece ficar perto, não é? Então, se o seu propósito incomodar, aí não dá, né? Aí eu fiquei pensando, assim, o propósito ultimamente. O que as pessoas estão pensando? Eu estou num momento quente de política, de eleição e tal. Aí eu fiquei pensando, assim, no meu propósito com relação a isso. Aí o meu propósito com relação a isso é assim. Eu quero amar e não me armar. Eu quero ser cuidada e não julgada pra Covid. E não, assim, eu fiquei horrorizada, gente, perdendo pessoas queridas. Então, assim, eu fico pensando, quem que vai cuidar da gente, dos aposentados, né? Eu sou aposentada. Então, assim, quem que vai cuidar da gente, né? Que já passou da minha noite. Eu fiquei pensando, assim, esse negócio de arma, não acho bom, não acho isso bonito. Isso até pra mim é um despropósito, né? A pessoa que pensa assim, que anima as pessoas assim. Então, eu quero um país fraterno, um país igual e que eu, preta, não precisa ter medo de morrer, porque sou preta, né? Então, eu quero um país justo, um país sem preconceito, um país onde eu possa ter a religião, a minha espiritualidade que eu quiser. E ninguém vai me atacar por isso, não é? Porque eu acho que todo mundo pensa como quer. Então, eu fiquei pensando no meu propósito. Mas tem tantos despropósitos aí. Mas, enfim, o meu propósito é que a gente possa bater papos formidáveis aqui no canal, sabe? Então, eu queria até mostrar pra vocês uma coisa bonita aqui, ó. Que o Mário Sérgio Cortella falou sobre o propósito, sabe? Aquilo que te impulsiona, aquilo que faz a vida valer a pena. Aí, eu te pergunto, porque eu adoro perguntas, qual é o propósito do Fala aí, preta? Muito bem, como eu sou uma pessoa curiosa e eu gosto de fazer perguntas, porque perguntas movem o mundo. E eu tive que tirar a bunda do sofá e sair pra procurar o que era o propósito, procurar as coisas. É assim que eu faço a vida, porque eu não quero ficar parada, não. Então, qual é o propósito? Vai bater papos, eram dentas as artes, reflexões para o nosso existir. Então, reflexões para o nosso existir. É isto! O Fala aí, preta, vai trazer perguntas, porque perguntas movem o mundo. E nós precisamos de mover o mundo. Porque a hora, a vida é assim, né? Uma roda. A hora nós estamos lá em cima, a hora nós estamos lá embaixo. E precisamos girar o mundo, precisamos sair, né? Tirar a bunda do sofá e ir, ir avante e alcançar nossos propósitos. Porque eu falo do que eu sei e do que eu não sei. Então é isto! Vou falar aqui do que eu sei e do que eu não sei. Eu vou deixar aqui duas perguntas pra você. Porque lá no bate-papo eu fiz uma pergunta, porque eu adoro, tinha um programa, gente, que a gente adivinhava o filme pela música. E eu cantei uma musiquinha lá no bate-papo. Ninguém respondeu no comentário. Qual que era o filme? A gente tinha que adivinhar o filme pela música. E eu cantei lá. Lá, 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 lá. Eu vou contar pra vocês. O filme que eu cantei lá é Cinderela, gente, Cinderela. Então aqui, hoje, eu vou cantar uma musiquinha pra vocês adivinharem quem são os autores da música e o nome da música. Tá bom? Bom, é, é, é um pedacinho que eu acho que tem a ver com o nosso tema. Que é assim. Ó. A vida leva em trás. A vida faz e refaz. Será que quer achar? Sua expressão mais simples. Ah, que o seu propósito possa ser uma coisa que te deixe bem feliz, bem alegre, pelo menos para o dia de hoje, né? Então, eu também gosto de falar, mas eu também gosto de ouvir, né, gente? E a minha pergunta é para o acaso, para o universo. Eu adoro, eu tenho umas baralhos aqui, sabe, gente? Eu vou pegar aqui um baralho e vou fazer uma pergunta para o acaso, para o universo. Esse aqui é o baralho do pão. Eu vou tirar uma cartinha aqui pra nós, pra gente pensar o que que é o nosso propósito. Só, vamos pôr assim, você pode pensar o que você quiser, né? Você pode pensar, sim, na sua vida, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida qualquer coisa. Sua vida, hoje a gente pode pensar no propósito, a gente pode só fazer o que quiser. Vamos ver uma carta que está aí pra nós aqui. Adoro, gente, o que será que o universo tem pra nos dizer. E a gente termina, então, o propósito de hoje. Então, de propósito e com propósito, vamos lá. O que que saiu? Vamos lá, leveza, leveza. Vamos tocar, encarar a vida sem medo, sem medo de ser feliz. Vamos lá, tem lá, sem se prender a mágoas, nem rancores, sem carregar dores passadas. Caminhar com alegria, ó, beleza. Seguir em frente, viver um dia de cada vez. Parece até que adivinhou o que eu falei aqui, gente. Um momento a cada momento. Com fé, com fé, com confiança e paz. E que a gente tenha muita paz. Que esse, eu desejo pra vocês uma semana maravilhosa. Entendeu? Com o propósito de viver a vida em paz. Com leveza. Então, eu vou deixar aqui meu beijo. Um beijo pra vocês. Eu tava se esquecendo, gente. Eu não posso ir embora sem lembrar de uma coisa que eu aprendi, sabe, sobre o YouTube. Porque não adianta nada eu estar aqui. Se vocês não se inscreveram aqui, não comentar aí. E não der aquele... Apertar aí nessa mãozinha, assim, no tinindo. Não, não tinindo aí. Pra pra essa... Não, não, não tinindo pro canal, né, gente. Então, tem que ir aí. Como é que é o negócio, gente? Você sabe melhor que eu. Que tem que fazer esse... É, é, é... Curtir aí. Que tem que escrever aí nos comentários. Aproveita e escreve. Que música que é essa que eu cantei pra vocês, né? E deixa aí essas coisas todas. Não esquece, não. Que é muito importante. Tá bom? Então, eu vou despedir de vocês de novo. Um abraço, um beijo. Tchau. E até a próxima com o Fala Aí Preta. Tchau.